Sim, foi 4 a 1 pra cá É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Ajoelhei E comecei a orar O que é a Copa do Mundo, quem tem que brilhar É o menino Neymar Ah, moleque, cara, é uma facilidade É uma coisa de pregonha Igual a gente, é talento, igualzinho Não, não é não Tá satisfeito com a seleção até aqui, Xande? Bacana, né, cara? Uma vitória expressiva, né? Eu estou esperançoso Não só pela seleção em si Mas eu acho que o Neymar merece Essa oportunidade Por tudo que ele tem passado Entre contusões e entre outras coisas desagradáveis Que tem acontecido Então não só o Hexa Mas eu acho que ele merece também Essa oportunidade de ganhar uma Copa do Mundo Coroar o talento dele Pela qualidade do futebol dele E por tudo que ele tem passado E eu sempre digo Os humilhados serão exaltados Eita ferra, é isso aí